Eu aqui, navegando tranquilamente pelo meu canal, até que eu tive uma curiosidade. Qual foi o primeiro vídeo do meu canal? E qual foi a versão do Minecraft naquela época? Então eu coloquei aqui no mais antigo e cheguei nesse primeiro vídeo. Há 8 anos atrás. Mano, faz muito tempo. Eu sei que tem muita gente aí que começou em 2011, em novembro de 2011, pra ser mais específico. E olha só esses vídeos, véi. Muito antigo. Pra vocês terem noção, eu já tinha lançado há 7 anos atrás uma série com inscritos. Muitos de vocês estão pedindo pra mim lançar uma série com inscritos. E há 7 anos atrás eu já tive essa ideia. Olha só, Os Aventureiros. Nova série com inscritos. Meu Deus do céu, faz muito tempo. Beleza, aqui a gente vai achar de tudo. De tudo mesmo. Mas uma coisa que me bateu curiosidade foi o seguinte. Vamos ver esse primeiro vídeo. Eu tentei achar algum privado que eu acabei privando, mas não achei. Sei lá se eu excluí, mas não sei. Eu tô com dúvida se esse foi o primeiro. Eu acho que acaba sendo. Eu acho que eu não acabei excluindo o primeiro, não. Jamais eu faria isso. Eu acabei excluindo alguns vídeos depois desses. Mas esse daqui foi o primeiro mesmo. Há 8 anos atrás. Bora lá, véi. Ai, que delícia. É o anúncio chato. Não, olha aqui a qualidade desse vídeo. Nossa, que bosta. Só 700p. Qualidade horrível, mano. Pra vocês terem noção, mano, olha a versão que eu jogava. 0.14. Mano, eu tô com muita vergonha. Eu tô com muita vergonha. Porque, tipo assim, faz muito tempo. Eu comecei a gravar no Motorola, olha só. Comecei a gravar no celular pra depois vir para o computador. Mano, faz muito, muito tempo. 0.14. Comentei aqui que começou antes que eu. Lembrando, eu não comecei na 0.14. Porque se esse aqui foi o primeiro vídeo, eu já comecei a jogar, eu acho que um ano antes. Eu comecei a jogar Minecraft pra depois começar a gravar. Então, tipo assim, vamos arredondar aí pra, sei lá, mano. 0.5, alguma coisa assim. Eu acho que eu comecei a jogar lá pra 0.5. Mas beleza, mas a única prova que eu tenho real é da 0.14. Mano, que vergonha, véi. Vamos ver. Ah, Legendari. Na área, molecote. Ah. Olha o logôtipo da firma. Mano, meu nome era outro, véi. Era Legendari. Quem era dessa época aí, Legendari? Mano, olha só esse menu. Nostalgia gigante desse menu. Olha só. Nossa, mano, era maravilhoso, véi. Era maravilhoso. Prendia mais do que os menus de hoje em dia. Olha só o vidro. Tô, tinha que tá o bagulho de terra. Olha só a voz do meu irmão, véi. Meu irmão começou a gravar comigo. Quem lembra aí do meu irmão? Comenta aí qual que era o nome dele na série. Era o primeiro vídeo survival de Minecraft P. Olha lá, Minecraft P. Nem era o Bad Walk ainda. O começo de tudo. Dupla sobrevivendo. Mano, essa série aqui marcou, viu? Essa série aqui marcou. Acho que ela teve só um episódio, será? Acho que ela teve só um episódio, hein? É, acho que ela teve só um episódio. Ou teve mais e eu acabei tirando, sei lá. É, só um mesmo. Olha só, véi. Quatro meses atrás alguém comentou. Salve, Legozinho. Aqui que surgiu a lenda do Bad Walk. Que da hora. Vou dar até um salve pro cara aqui, né? Salve, molecote. Mano, aqui são os antigos, viu? Nossa, véi. Que saudade. Mano, há sete anos atrás os comentários, véi. Muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. Comenta lá. Vou desafiar vocês, hein? Vai no primeiro vídeo e comenta lá. Vou tá respondendo a todo mundo. Olha só que eu fiz uma caverna aqui. Uma coisinha simples. Mano, a qualidade tá horrível, véi. Mas na época, né? Era o que a gente tinha. E foi daqui que surgiu o Legozinho, né? Olha só a misquinha, véi. Mano, muito antigo. Então, pensando nisso, eu tive uma ideia. Vamos ver que ano que foi a versão 0.14. Eu tava achando que eu comecei na 0.16, mas não. Era muito antes. E a versão que eu tenho prova é a versão 0.14. Beleza, já que eu tenho prova da versão 0.14, a gente vai tá baixando ela e jogando. Deixa eu ver que ano que foi lançada a 0.14. Eu acho que foi em 2015 ou 2014. Alguma coisa assim. Olha só, ó. 0.3... Aqui, 0.14. Onde teve essa atualização aqui. Mano, ela foi lançada em 2016. Mano, faz muito tempo, véi. Galera do céu, que nostalgia. Olha só, Pocket Edition 0.14.0 Alpha. Lembro que essa atualização foi muito esperada, véi. Olha pra vocês terem noção o que veio de novo. A primeira versão da atualização Overworld é uma grande atualização para Minecraft Pocket Edition que foi lançada em 18 de fevereiro de 2016. Ele adicionou mais blocos relacionados a headstones. Cabanas de bruxa. Olha só, cabanas de bruxa não tinha. Mapas, blocos de limo e alguns designers de interface de menu. A atualização foi a primeira a receber um nome na história do Pocket Edition. Pra vocês terem noção, era só Minecraft Pocket Edition, aí colocava a versão nova. Mas essa recebeu um nome específico. Aí depois daí, começou a liberar alguns outros nomes, entendeu? Pra vocês terem noção, olha só. A edição Pocket, na 1.1, só tinha ela. Só tinha a edição Pocket Edition. Na 1.2, veio a edição Birdwalk, que foi lançada em 2017, 20 de setembro. Aí você conseguia jogar no celular Windows 10 e Xbox One. Nintendo Swift e, eventualmente, PlayStation 4 em 10 de dezembro de 2019. Mano, a Birdwalk veio muito depois da Pocket Edition, muito depois mesmo. E o nome que a 1.14 recebeu foi um nome específico, porque a Alpha já vinha tendo. Pra deixar mais específico, a Alpha já vinha tendo. Olha só, todas as versões já eram Alpha, Alpha, 0.12, Alpha, Alpha. Mas na 0.14, veio a versão Alpha e depois veio o nome, Overworld Update. Que veio uma atualização no Overworld. Aí sim, veio algumas atualizações com alguns blocos de Headstone. E aqueles itens que eu acabei lendo pra vocês anteriormente. E aqui tá as coisas que foram atualizadas. Qualquer coisinha, vocês pausam aí e leem aí tudo que tá escrito. É só você ir também no site Minecraft.fundel. É o Minecraft Wiki. É tipo uma Wikipedia do Minecraft? Tipo, não. É realmente uma Wikipedia do Minecraft. Aqui você acha de tudo. Você clica na versão e aqui você consegue achar tudo nessa versão. Olha só, aqui é a de adições, geral, blocos e itens, geração do mundo, tudo, tudo. Então, realmente, aqui ó, no modo criativo adicionadas. Abas do inventário sobrevivência, sons, textura, opções, blocos e itens. Olha só, comparadores. Olha só, comparadores não tinha, foi adicionado. Ejetores, baús com armadilha, liberadores, funis e repetidores. Mano, realmente a 0.14 deu um amp a mais no Minecraft. Galera, mas antes da gente tá continuando, eu quero agradecer muito o feedback que você tá deixando no vídeo anterior. É um vídeo muito diferente que eu acabei dando minha opinião sobre o progresso do Minecraft. O porquê o progresso do Minecraft é uma bosta. Gostei demais com vocês interagindo. A gente trocou aquela ideia. Realmente foi uma opinião. Espero que eu não tenha falado merda. Só espero que vocês tenham me entendido. Beleza? Então, pensando nisso, a gente vai voltar pra versão 0.14. Pra vocês terem noção, olha só quantas versões tem antes da 0.14. Uma, duas, três. Depois disso, não dá pra voltar mais. Então, bora baixar 0.14 e dar aquela jogatina pra ver se realmente a gente vai recordar de alguma coisa daquela época. Pronto, instalei aqui a versão 0.14. Meu Deus do céu, o que que é isso? Mano, tinha realms nessa época, véi? Aí, rapaziada, manda um realms de vocês aí, hein? Vou tá invadindo nessa época aqui, hein? Tem que ser nessa época. Eita, Prilow Fallen. Ó, será que tem como entrar? Deixa eu ver se tem como entrar no Fallen. Eu na versão 0.14, hein? Lembrando, eu acho que eu vou conseguir, não. Se eu conseguir, tá de sacanagem. Creio eu que não, porque eu tô desatalizado. Ele vai tá na versão 1.20. Olha só a musiquinha, véi. Ó, mano, a musiquinha do Minecraft, eu não tenho nada a falar. Realmente são extremamente boas. Nostalgia demais. Totalmente bem desenvolvidas. E é muito gostoso tá escutando essas musiquinhas. Mas eu prefiro jogar sem música, sei lá. Comenta aí quem gosta de jogar, ouvindo música do próprio Minecraft. Olha só, não vou conseguir. Tá lá um tempão. Então vamos dar aquela configurada. Mano, olha esse menu, véi. Vixe, mano, que nostalgia. Dificuldade? É que eu gosto no último. A visão, véi. A visão era somente mudada por aqui, ó. Meu Deus do céu. Deixa eu ver. Partida multijogador. Eu vou tirar isso aqui, que eu vou jogar sozinho. Acessibilidade. Essas coisas que não vão mudar. Brilho. Vou deixar o brilho no máximo, né? Mederização também no máximo. Ó o campo de visão, véi. Vou deixar pequenininho, que eu curto o pequenininho. E tela inteira. Só bora, então, dar aquela jogatina. Calma aí. Deu colocar aqui? Legozinho das antigas vai ser o nome do mundo. Pronto. Sobrevivência, né? Mano, não tinha como mudar nada, olha só. Não tinha como você ir nas opções do mundo e mudar nada. Recursos limitados. Você precisará de ferramentas. Você pode se machucar. Cuidado com os monstros, mano. Bora lá, então, galera. Bora lá começar uma suposta nova série. Eita, nova série, será? Eita, você é louco na 1.14, mano? Eu tenho as mãos, hein? Se vocês apoiarem o like e comentarem bastante, vou jogar uma meta de like aí. 2 mil like. Bater 2 mil like? Sei lá, hein? Eu acho que eu posso continuar gravando na 0.14 e a gente conseguir desenvolver e fazer uma série nova aí na 0.14, hein? Porque é onde tudo começou, é onde começou o canal. Mano, que nostalgia, véi. Olha isso aqui. Então vamos lá. A primeira coisa, então, que a gente vai fazer é ficar full iron. Deixa eu ver se eu consigo mudar a opção de alguma coisa aqui. Pelo menos, ó, aqui no Bird Walk eu consigo mudar na tecla F5. Mas uma coisa que eu quero fazer é tentar exportar a minha skin. Será que não tinha como? Que exporta mundo, sei lá. Mano, eu acho que tinha nem skin, véi. Ixi, eu acho que tinha skin não, hein, galera? Tô lembrado disso não, ó. Não, tinha skin sim, aí. Sei lá, na gravação tava com skin. Cadê minha skin aqui? Olha só um tanto de skin. Mano, eu lembro que essa skin aqui era boa, viu? Eu gostava dessa skin aqui, ó. Do morador de rua? Do náufrago. Gostava do náufrago, hein? É que tá morador de rua, parece, véi. Então bora lá, então, personalizar. Será que vai ter como? Mano, se tiver como, vou ficar feliz, viu? Ah, mentira que teve como. Mano, tô com a skin do Leguzin na versão 0.14, véi. Pra vocês terem noção, o Leguzin nem existia nessa época, né? Era o Legendary. Quem lembra dessa época aí? Então bora voltar no nosso mundo. Então bora lá, Leguzin. Meu Deus do céu, que nostalgia. Bora pegar aqui a madeirinha. Mano, o bom que aqui não tinha. Aquela opção aqui do lado que mostra a receita. Que você clica no item e do nada que aparece o item pronto pra você craftar. Antes era muito difícil, você tinha que ir, tipo assim, na raça, véi. Você não sabia qual item que era, você tinha que pesquisar pra ver como que você faz tal item, véi. Pra vocês terem noção, ó, quer ver? Vou fazer uma espada aqui, mano. Não, primeiro deixa eu fazer um graveto. Fazer aqui um graveto. Vou fazer primeiro a picareta, véi. Fazer a picareta. Mano, eu preferia sim, véi. É sobre isso que eu tava falando no progresso, véi. Antigamente o Minecraft era muito top, véi. Hoje em dia ainda é. Não vou falar que é ruim, não. Mas antigamente era mais, viu? Era muito mais. Deixa eu já matar aqui, mano. Um porquinho, véi. Vai ser meu primeiro porquinho, mano. Um porquinho, sinto muito, viu? Um porquinhozinho do porquinho nem dropar comida, véi. Sei lá se nessa época tinha. Mano, será que algumas coisas automáticas tá funcionando aqui? Vou precisar achar uma caverna, véi. Ó, vou cavar aqui qualquer coisa. Porque eu preciso pegar a pedra e pelo menos ficar forte na primeira noite. Mano, sobreviver na primeira noite? Já era, fi. A nossa missão foi feita, rapaziada. É sobreviver a primeira noite e ficar full iron. Só a gente vir aqui, fazer a nossa picareta. Ah, não juntava antigamente os itens aí. Que bagulho doido, véi. Fazer aqui a espada. Fazer um machadinho, né? Vai dar pra fazer só um machado. Já era, mano. Véi, era muito bom essa opção aqui. Parecia o Java. Agora tá tudo mais fácil. Você clica no item e já era, mano. Ah, sei lá, rapaziada. Vocês podem falar o que quiser, véi. Antigamente o Minecraft pra mim era muito melhor. Muito, muito, muito. Vou levar a craft table, né? E aí, galinha? Sinto muito aí. Mas vocês vão virar franga, hein? Então a gente vai ter que achar uma caverna. É, o mundo é bonitão, viu? Já gostei do mundo. Nossa, ovelha, véi. Ovelha é importante. A gente pode fazer a cama e já sobreviver a primeira noite mais tranquilo, véi. Ixi, a espada era roubada, hein? Vou pegar bastante carne. Porque nessa época aqui, véi, o Minecraft era mais roubadão, viu? Hoje em dia tá mais fácil. Você pega um totem ali e já era, fi. Você fica invencível, vira um deus do jogo. Mas já tô com fome, véi. Não consigo nem correr mais, mano. Eita, mais ovelha. Agora vai dar pra fazer a nossa cama, hein? Quem sabia dessa técnica aqui, ó. Se você pula, você mata ele mais fácil, véi. Não sei porquê, mas era assim que era o Minecraft antigamente. Até hoje, é. Olha só, só a primeira peixada já era. Vou pegar mais algumas madeirinhas aqui. Eu acho que eu encontrei uma caverna pra essa direção, tomara. Mas mais uma coisa que era difícil era achar caverna, viu? Nossa, era muito difícil achar caverna nessa versão, véi. Hoje em dia, o que mais tem é ravina. Você cria o mundo, você já nasce em cima de uma caverna nova, ravina. Tô resumindo, hoje em dia é muito mais fácil jogar Minecraft. Antigamente era mais difícil. Pelo menos eu acho isso. É, mais ou menos uma caverna, né? Bora fazer nossa fornalha, né? Aí é a nossa primeira fornalha, véi. Mas vou te falar, hein? Carvão a gente tem, não. Já que a gente não tem carvão, vamos improvisar. Enquanto vai queimando aí, vamos ver se essa caverna aqui pelo menos tem alguma coisa de bom. Poxa, tem nada. Então esperando minha comida assar, se alimentei pra gente continuar a nossa aventura. Fazer a nossa primeira cama. Já era, rapaziada. Nossa primeira caminha já feita, no primeiro dia. O maluco é brabo. Tá demorando ficar de noite, viu? Isso é bom pra gente. Pronto, já era. Bora meter o pé dessa caverna aqui, tem nada de bom. Eita, primeira noite. Vai pegar eu não, hein? Pode vir, noite. Pode vir. Só vou esperar vir o primeiro mob, porque tá no muito difícil, viu? Tá no máximo. Tá de dificuldade máxima. Mas eu não vou dormir. Quero ver o primeiro mob, véi. Bora andar, que eu quero ver o primeiro mob. Deixa eu só ter certeza, olha só. Dificuldade máxima. Cadê então os mobs? Cadê o creeper? O esqueleto? Cadê? Manda vir. Vai estar online, fi. Olha só, o primeiro zumbi. Vamos matar o primeiro zumbi? Eita, zumbizinha. Que não, fi. Que não, mano. Nossa, o aldeão já zumbificado, véi. Lembrava disso aqui não, hein? Carne podre, mano. Essa praga aqui sempre teve no Minecraft. Mano, eu quero esqueleto pra pegar algumas linhas. Olha só, esqueleto e aranha. Na época lá eu tinha medo, viu? Eita, prima. Não, aí não vale, aí. Aí tá roubado demais, aí. Calma aí, tá roubado demais, aí. Vap, esqueleto em cima da aranha, mano. Vem, esqueletinho. Agora sobrou só você, viu? Mano, eu vou dormir. Eu vou dormir, rapaziada. Vou dormir, vou dormir. Mano, tá difícil. Mano, eu quase morri. Quase morri, véi. Calma aí. Deixa eu ver se eu tenho um couro bastante. Não, eu tenho só um couro. Olha o Creeper, véi. Vamos matar o primeiro Creeper? Vem, Creeper. Vai, vaza. Que não, Creeper. Naquela época eu era o boot. Hoje em dia eu sou propréi. Se eu morrer esse aqui já era, hein? Eita, tem uma caverna aqui, véi. Mas sei lá, viu? Opa! Carvão! Carvones! Eita, mas essa caverna aqui... Tá sinistra, hein? Nossa, perdi o carvão, mano. Vamos coletar alguns carvãozitos aqui, né? O bom no carvão, quando você acha um, vem vários. Fazer algumas tochas, né? Porque eu não sou nem doido de ficar sem tocha. Escutei barulho de esqueleto, viu? Escutei barulho de esqueleto. Eu lembro que essa caverna aqui antigamente... Eita, olha o Creeper ali, véi. Tá me esperando. Vai fazer o quê, né? Vamos desbravar. Opa! Já achei um ferrinho ali. Deixa eu vir por aqui, né? E aí, Creeper? Tô na paz, hein? Vim do futuro pra avisar que eu vou me tornar o Legozinho, viu? Mano, como que eu vou descer isso aqui, véi? O Creeper tá me esperando aqui embaixo só na boa, mano. Bora pegar o ferro aqui. Deixar o Creeper pra depois, né? Eita, preula. Explodiu. Mas nada aconteceu comigo, né? Iluminar aqui rapidinho essa caverna. Eita, as cavernas já eram grandinhas, viu? As cavernas já eram grandinhas dessa época, hein? Vai daqui, Creeper. Mais ferrinho pra gente. É, rapaziada. Vamos me hospedar aqui por enquanto. Porque aqui vai deixar eu fortão. Já era. Aqui vai ser o meu lar por enquanto. Deixa eu ver o que tem aqui. Mais ferro, mano. Não é preciso de ferro, né? Olha só. Foi mais difícil catar a ferra agora na versão 0.14 do que na versão 1.20, véi. Tá mais difícil jogar aqui do que na versão nova. Isso é nítido. Bora lá então fazer o nosso chapéuzinho. Não, não vai dar fazer o chapéu. Deixa eu fazer a bota então primeiro, né? Ó, fiz a bota já. Olha só, não tem como clicar pra baixo. Já era. Tô de botinha. Tô de botinha pra gente não pisar no prego, né? Se tiver alguma coisa aí no chão, pelo menos a gente tá com uma botina. Fazer o baú, mano. Olha só o baú, véi. Cada conquista que eu faço aqui, cada item que eu faço, mano, eu fico muito feliz, véi. Nostalgia gigantesca mesmo, rapaziada. Realmente, galera, tô muito feliz, véi. Muito feliz. Porque eu já gosto de começar o mundo do zero. Eu já amo fazer isso. Mas começar da 0.14, onde tudo começou, véi. Não tem como, mano. A sensação é incrível. Vamos fazer então o peitoral, véi. O peitoral é mais importante. Fazer aqui o peitoral. Pronto, fizemos aqui o peitoral. A gente precisa de mais ferro, viu? Guardar meus itens aqui pra gente não sumir. Já tô com o level 6, ó. Sem precisar de farm. A minha primeira picareta foi quebrada. Pronto, consegui aqui alguns ferros, né? Acho que agora vai dar, viu? Pra fazer o set full iron. Eu acho que a gente vai conseguir até fazer as ferramentas, véi. Precisa da calça e do capacete. Então bora aqui fazer o capacete. E a calça vai precisar de dois iron, vai. Dois iron, dois iron. Já era, molequinho. Bora fazer aqui então a nossa calça de bandida. Pronto. Agora a gente tá full iron. Conseguimos fazer o desafio. Fica full iron, já era. Já deu pra matar a nostalgia. Mas galera, vou falar pra vocês. Confesso que deu vontade de desbravar mais e mais, véi. Que sensação. Parece que eu voltei no tempo. Tá muito bom. Tá muito bom mesmo jogar na versão 0.14, véi. Muito. Imagina as mais antigas então. Fazer aqui já uma picareta de ferro, né? Que a gente vai precisar. E deixar queimando o nosso ferro aqui. E aí galera? Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Fui tentar fazer o emote aqui, ó. Realmente nessa versão ainda não tinha. Mas estou muito feliz de estar jogando aqui. O que vocês acham? Comenta aí se vocês sentem nostalgia também das antigas. E comenta qual versão que você começou a jogar. Vamos ver se vocês é das antigas mesmo. E pra continuar, né? Eu pedi dois mil likes e não tem como voltar atrás. Nossa, será que eu pedi pouco, véi? Ah não, pedi muito. Eu sei que não vai bater mesmo.